Agora aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Baulô, a gente fala sobre a aprovação do projeto de lei que aumentou a pena de feminicídio e incluiu outras situações consideradas agravantes da pena. Só para contextualizar em termos de dados, em 2023 o Brasil registrou 1.463 feminicídios, uma alta de 1,6% em relação a 2022. Para explicar para a gente, desmistificar um pouquinho sobre o conteúdo deste projeto e dessas alterações, a gente recebe aqui no programa o doutor Rafael Zanferdini Gondim, ele é analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, chefe de gabinete da vara criminal e também professor de Direito Penal, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Doutor, vamos lá, primeiro, acho que para desmistificar, explicar para as pessoas de uma forma geral, quais são as principais mudanças que contemplam esse projeto de lei? Olha, esse projeto de lei, ele trouxe mudança em um monte de lei no Brasil. A gente, quando fala em novo feminicídio, isso impactou, o próprio Código Penal impactou, o Código de Processo Penal, a própria lei, Maria da Penha, teve mudanças na lei de execução penal, a forma de execução penal vai ser diferente, a lei dos crimes hediondos também sofreu alteração, lei das contravenções penais sofreu alteração, o Código de Processo Penal sofreu alteração, então foi uma alteração substancial nesse combate ao feminicídio. Certo, a partir da alteração da lei, que ainda depende da sanção presidencial, o crime passa a ser autônomo. O que seria um crime autônomo, só para que as pessoas entendam, e por que a necessidade dessa mudança? Olha, tudo nasceu lá em 2015, quando surgiu uma nova qualificadora no crime de homicídio, que era a qualificadora do feminicídio. Até então, até 2015, toda vez que acontecia um feminicídio, o homicídio era qualificado pela motivação torpe, então o feminicídio era considerado uma forma de torpeza. E aí, a partir de 2015, com a luta contra o feminicídio, surgiu uma nova qualificadora no artigo 121 do Código Penal, que era o inciso VI, lá do feminicídio. Só que, na prática, Olidiana, isso não mudou nada, né? Porque a gente saiu de um crime que tinha pena de 12 a 30, que era o homicídio qualificado pelo motivo torpe, e passou a ter um homicídio qualificado pelo feminicídio, que também tinha a mesma pena de 12 a 30. Então, na prática, não aconteceu nada. E aí, agora sim, quando veio essa alteração que vai ser sancionada nesse ano de 2024, a gente vai ter uma alteração substancial. A gente vai mudar a pena, em vez de ela ser de 12 a 30 anos, em vez de o feminicídio ser uma mera qualificadora do crime de homicídio, ele surge como um novo crime autônomo, com uma pena própria de 20 a 40 anos. Então, o feminicídio, ele deixa de ser um homicídio qualificado, né? Uma circunstância qualificadora do crime de homicídio passa a ser um crime contra a vida própria, previsto em artigo próprio dentro do Código Penal, entendeu? E existem alguns agravantes, doutor? Algumas situações agravantes, né? Que podem influenciar aí na determinação da pena? Sim, essas causas de aumento da pena, inclusive, elas já existiam no Código Penal, elas foram só adaptadas agora para esse novo dispositivo, porque a gente aumentava a pena de um terço à metade em algumas circunstâncias. Por exemplo, se a mulher estiver grávida, se a mulher estiver ali até três meses após a gestação, se for a presença físico-virtual de um ascendente, um descendente, enfim, tem algumas circunstâncias que aumentavam a pena de um terço à metade. Só que a gente aumentava a pena de um terço à metade quando a gente falava de uma pena que era de 12 a 30, né? Então, agora a gente tem um aumento de um terço à metade de uma pena que é de 20 a 40. Então, é um aumento que pode ser muito significativo, né? Isso muda bastante coisa quando for calcular a pena, quando o magistrado for calcular a pena. E, além disso, algumas qualificadoras do próprio crime de homicídio vieram para esse novo crime de feminicídio como causa de aumento de pena também. Então, se for um feminicídio praticado com meio cruel, né? Com fogo, veneno, asfixia, tortura, explosivo, se a vítima for pega de surpresa, não tiver chance de defesa, se for por meio de disparo de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, todas essas circunstâncias vieram também como causas de aumento agora do novo feminicídio. Doutor, o projeto de lei ainda prevê algumas mudanças, né? Com relação aos direitos e restrições de presos por esses crimes. Quais seriam essas alterações? Olha, a lei de execução penal, ela realmente vai ser alterada quando for sancionado esse projeto, né? E o que mudou lá na lei de execução penal? A primeira mudança foi com relação à perda do direito de visita íntima. Então, a pessoa condenada pelo feminicídio não vai ter direito à visita íntima. A pessoa condenada pelo feminicídio, caso, durante o cumprimento da pena, ainda se perceba que há ainda ameaças ou violências, né? Contra mulher por razões da condição de sexo feminino, vai acontecer uma transferência de estabelecimento prisional para o local distante do local onde a vítima reside, né? Tem também uma alteração para mim que é significativa, que é requisito para progressão de regime. Então, o homicídio qualificado pelo feminicídio, que é o que está em vigor hoje, ele prevê, no caso do agente ser primário, que ele tem que cumprir 50% da pena para que seja possível essa progressão de regime. Já com a nova lei, a gente vai ter um aumento para 55% da pena, então mais da metade para se cogitar uma progressão de regime. E a última alteração com relação ao cumprimento da pena é com relação à monitoração eletrônica. Então, todo mundo que estiver preso em razão de feminicídio, vai chegar o momento que ele vai começar a usufruir os benefícios da execução penal, mas toda vez que for sair do presídio, vai ter que ter a monitoração eletrônica obrigatória. Doutor, como funciona o processo de julgamento de um crime como esse? E é possível garantir proteção não só à vítima, mas também aos familiares da vítima durante o julgamento, durante o processo? Sim, a vara que eu trabalho aqui em Brasília, ela é vara criminal junto com o tribunal do júri. Então, a gente tem muitos julgados lá de tribunal do júri que envolvem o feminicídio. Então, o feminicídio, ele continua sendo um crime doloso contra a vida. Então, pelo que está previsto na própria Constituição Federal, ele continua sendo um crime a ser julgado pelo tribunal do júri. Então, toda a proteção que envolve o tribunal do júri continua sendo aplicada também nos casos de feminicídio ou para a vítima, para os familiares da vítima. Então, tem como ter a proteção, o que já acontece, cada vez ela vai aumentando. Quanto mais a gente consegue galgar espaço nessa luta contra o feminicídio, o maior vai sendo a proteção que a mulher e os parentes dela vão adquirindo. Doutor, só para finalizar, esses números altos de feminicídio, esse aumento de 2022 para 2023, com essa revisão, essa atualização da lei envolvendo as penas do feminicídio, você acredita que há tendência a algum impacto na redução desses números registrados aqui no país? Qual a expectativa? A expectativa é boa. Não é a solução para todos os problemas, você aumentar a pena. Infelizmente, o direito penal não resolve todos os problemas. Então, parte muito também de conscientização, aquele trabalho mais de base também. Só que você botar uma pena pior, botar algumas coisas que pioraram, por exemplo, o descumprimento de medida protetiva já é um crime previsto na Lei Maria da Penha, que agora a pena dele era de três meses a dois anos. Era uma pena muito pequena. Então, agora, com essa nova lei, eu vou ter uma alteração que vai parar de dois a cinco anos. Então, isso já vai fazer, porque você mexe na base. O feminicídio começa com o descumprimento da medida protetiva na maioria das vezes. Então, você já mexe nessa base aqui. Uma outra base que foi alterada, que pode ajudar a diminuir esses números, foi com relação ao crime de ameaça. Porque o crime de ameaça era um crime que a ação penal dependia da vítima. Só se a vítima quisesse, que a gente teria uma ação penal com relação ao crime de ameaça. Na maioria dos casos, o feminicídio nasce das ameaças. Então, começa com ameaças, ameaça, ameaça, e evolui para o feminicídio, para o crime mais grave. Então, a partir de agora, quando tiver a sanção da lei, o crime de ameaça vai ser um crime de ação incondicionada. Então, não vai mais depender da vítima. Assim, a gente vai conseguir trazer o agressor para o direito penal, independentemente da vontade da vítima, no caso de ameaça. Isso pode ser também que diminua a evolução para o feminicídio. Então, eu acredito que é um avanço. Eu vou dizer para você que essa alteração vai fazer diminuir drasticamente os números, porque a gente já teve experiências com outros crimes que aumentaram a pena e tudo, e os números caíram, mas não caíram como mais de nada. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Agora, tem que continuar essa conscientização com relação ao feminicídio para que isso se torne uma realidade. Ok, nós agradecemos aos esclarecimentos aqui. Bate-papo importante, necessário, com o doutor Rafael Zanferdini Gondim. Ele é analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, chefe de gabinete da vara criminal e professor de direito penal. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo, atualizando a gente com relação à aprovação desse projeto, que aumenta as penas para feminicídio aqui no Brasil. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço a oportunidade e contem sempre comigo. Nós agradecemos e agradecemos você também, que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos e Legendas por Quintena Coelho